Para quem não está no mundo do investimento, eu lembro como é que a minha cabeça era quando eu não entendia nada. Eu tenho certeza que agora tem gente vendo e não está entendendo porra nenhuma do que a gente está falando. Eu já entendo porque... Puta, eu lembro que eu comecei a investir em 2018. E foi tipo assim... Ah, botei num fundo de investimento lá porque eu não fazia ideia de como é que funcionava. Você terceirizou. É, botei naqueles Alaska Black lá. Botei no Alaska e... O Breda é foda, cara. É um bom gestor. E ainda está lá, eu não toco, está lá ainda. Só que eu lembro que eu não entendia nada do resto. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu tinha muito medo, etc. Então tem muita gente que não está entendendo absolutamente nada. Que eu acho que, para tentar clarificar para as pessoas que estão vendo agora que não estão no mundo de investimento, eu acho que elas têm uma noção de que, como eu tinha antes, que mercado de ação não é para todo mundo e é um negócio meio... Aposta. É, um negócio meio louco, assim. Que fica estressado e fica olhando aquela ação. E eu correlacionei na minha cabeça bem burra que eu percebi que... Você não é burro, você é semi-inteligente, cara. É, meio inteligente. Você está no caminho certo. Não, até o que eu percebi que, tipo assim... Pode ser uma puta bobagem que eu vou falar agora, mas eu percebi que investir em ações é basicamente uma renda fixa muito longo que daqui a 10 anos você vai ver e vai estar positivo, assim, na sua carteira. Cara, você deu um exemplo que me lembrou uma frase... Não sei se é do Warren Buffett ou da Clarice Lispector ou do Charlie Munger, sei lá. Ou do Chag Life, ou do Chorão. Ou do Chorão. Que eu acho que é do Warren Buffett ou do sócio dele. Que ele fala, só invista numa empresa hoje que você conseguiria ficar com ela se o mercado fechasse por 10 anos. Então, se a bolsa ficasse fechada por 10 anos, qual empresa que você gostaria de ser sócio? É basicamente isso. E é por isso que eu não fico olhando o meu home broker todo dia, não fico vendo cotação todos os dias. Então, hoje, por exemplo, eu não recebi dinheiro nem do YouTube, nem da Inside, nem dos fundos imobiliários que eu tenho. Não recebi dividendos. Tudo que eu tenho está investido. Então, para que eu vou abrir o home broker para ficar nessa autoflagelação? Tensão, né? É, tensão. Cara, não é tenso. Enquanto o preço está caindo 3%, às vezes a empresa está faturando 4%. E aí rola um descolamento de preço e de valor. No curto prazo, o preço e o valor andam descorrelacionados. No longo prazo, eles se correlacionam. Preço e valor, qual é a diferença para quem não está ligado? Preço é o que você vê na tela do seu home broker. É o quanto que as pessoas estão querendo pagar pelo negócio que você tem. Uma ação está 10 reais. Você abre lá, está escrito Embraer, que é uma puta empresa na minha percepção. Embraer custa 10 reais. Mas o quanto ela vale para mim é muito mais de 10 reais por ação. Entendi. Então, o valor, eu tenho uma simetria de valor muito grande. Porque eu acho que é uma puta da minha empresa. É uma empresa que caiu mais de 60% de um ano para cá. Mas que ela continua fazendo avião, vendendo avião. Continua fazendo o que ela sempre fez de bom. Então, as pessoas tendem a dar muito mais valor para o que está na etiqueta do que pelo produto em si. Tentando fazer uma associação totalmente retardada. Desculpa. Às vezes a etiqueta do produto é mais do que vale. Exatamente. E aí você não vende. Se você acha que vale mais do que o que você... Você é o dono da loja. Aí chega um cliente querendo comprar um vestido, sei lá, Valentino? Não sei que marca. É, sei lá. Um vestido de 10 mil dólares. O cara chega lá e fala, eu aceito pagar 2 mil dólares. O dono da loja, que tem um vestido de 10 mil dólares, vai falar, tá bom, some daqui. Não vou te vender esse vestido. Só que no mercado financeiro é comum chegarem e falarem, eu acho que vale 2 mil dólares. Aí o cara vai lá e vende, porque ele vende no desespero. Ele acha que só porque a cotação está caindo, aquele ativo está ficando pior. E só porque a cotação está subindo, aquele ativo está ficando melhor. E aí quando sobe ele compra e quando cai ele vende. E se ele fizer isso 10 vezes, ele vai à falência. Sim. Então, quando você entende a dinâmica entre preço e valor e entende que no curto prazo é uma porra de um cassino. No curto prazo a bolsa é um cassino. Só não é um cassino no longo prazo. Porque no longo prazo, pelo tanto de agentes que tem, compradores e vendedores, no longo prazo, o preço de uma ação, que é uma fração de uma empresa, ou preço de uma fração de uma empresa, tende a acompanhar o resultado de uma empresa. Então, quando você consegue dissociar uma coisa da outra, você vira um investidor bem sucedido. Então, aqueles números que quando a gente abre, para quem não sabe, o home broker é onde você enxerga a bolsa. Os valores de tudo e você clica para comprar, clica para vender e acompanha como é que está. Aqueles valores que a gente vê, aqueles números vermelho, verde, vermelho, vermelho, aquilo mudando, só tem relação com o psicológico do ser humano naquele momento. É. É só isso. Psicológico de vários seres humanos, que são extremamente irracionais no curto prazo. Mas no longo prazo, parece que essa multidão sem sentido, ela se alinha ao que... Parece não. Aquela multidão de maluco negociando ali, quando você estende para um prazo mais longo, aquilo tende a convergir para como está indo a empresa. Porque as pessoas, elas pensam muito em termos de código. Então, o cara quer ser sócio do Itaú. Aí, ele vai lá no home broker dele e digita Itube 4, que é o código de Itaú. Ele acha que ele comprou Itube 4. Ele acha. E ele acha isso errado. E aí, ele passa na frente de uma agência do Itaú, e ele não percebe que o que ele comprou está ali dentro daquela agência. O que está acontecendo dentro daquela agência. Ele fica dentro de uma redoma ali, achando que ele comprou Itube 4. E que se Itube 4 cair, ele fez mau negócio. E que se Itube 4 subir, ele fez bom negócio. Mas não é assim no curto prazo. Porque no curto prazo, tudo é aleatório. É um jogo de maluco. Quando você estende para o longo prazo, pergunta para a família que fundou o Itaú se foi um bom investimento ou não. Os caras estão com participação no Itaú até hoje. Eles vão falar, foi o melhor investimento que eu já fiz na minha vida. E aí, você pergunta para um cara que já investe em Itaú há 40 anos. Que comprou na Bolsa mesmo, ações do Itaú. Foi um investimento excelente. O cara colocou 10 mil reais e, sei lá, ficou... Nem era reais, mas sei lá. Cruzados. Cruzados novos. E ficou bilionário. Então, assim, quando você acerta a empresa e ela prospera por mérito dela, você fica muito rico. Mas você não pode cair nessas jogatinas de curto prazo. Muita gente que me acompanha, quando eu comecei a investir meu dinheiro, eu comecei a falar no meu podcast sobre investimento. E muita gente perguntava, como é que faz? Eu faço a menor ideia. O que você recomenda fazer? Eu não entendo nada disso aí. E a minha primeira coisa que eu falava... Vê se é por aí. Eu falava assim, cara, investe em alguma coisa só para sentir o teu dinheiro em algum lugar. E aí, automaticamente, o teu cu está na reta, você vai começar a estudar de verdade o que está acontecendo. É, exatamente. Eu acho que o primeiro passo é muito importante. Tem muita gente que acha que vai fazer um business plan da carreira de investidor dele. E, cara, muda a todo tempo. Você vê o maior investidor do mundo, que no caso é o Warren Buffett, você vê ele mudando de ideia a cada trimestre, assim. Porque ele estudou a empresa e ele muda de ideia do que ele acha daquelas empresas a todo momento. Mas não porque ele olhou para a cotação daquela empresa em bolsa. Porque ele olhou na empresa. Ele foi lá visitar a empresa. Ele foi lá e entrou no site da empresa. O cara estudou a empresa. Então, você vê que os bons investidores, eles não olham para o comportamento da bolsa. Eles olham para o comportamento da empresa. Porque é para isso que foi criado o mercado financeiro. Então, uma empresa, sei lá, eu quero abrir um banco, o Pitch Bank. Só que eu não tenho dinheiro para emprestar para as pessoas. E aí eu vou para a bolsa. Eu falo, e eu também não quero captar dinheiro para dar dinheiro para as pessoas. O que eu faço? Eu vou para a bolsa de valores. Para que ela serve? Para que várias pessoas se tornem meus sócios e eu dê uma parte do meu lucro para elas. É isso. É uma troca de participações. Para isso que serve a bolsa. E quando você participa de bons negócios, você colhe os frutos de bons negócios. É muito simples, cara. É muito simples. Só que o pensamento de curto prazo atrapalha a jornada do cara. Aí que está... Quando o pessoal que me manda mensagem também não acha que não tem essa noção de que... Tu disse que longo prazo são 10 anos para cima. Cara, de preferência mais de 15. Mais de 15 é longo prazo. De preferência, sim. Porque a maior crise em termos de bolsa de valores durou um pouco mais de 10 anos. Então se você jogar para 15 anos, a chance de você perder dinheiro ficando quieto é mínima. Então se você jogar para 15 anos, a chance de você perder dinheiro.